O que faz e o que quer Eu tenho o direito de ser e sonhar o que quero Te amo e você sabe bem o que espero Vou ser livre e solta, mas na minha mão Posso ser meio antiquado, quem sabe não sei Uma amante antiga, como já falei Mas não posso mudar, foi assim que aprendi Que no amor cada um é o dono do outro Quem ama demais sempre quer mais um pouco É assim que eu te quero, desde que te vi Deixa eu pensar que sou o dono do seu coração Me deixar ser levado por essa ilusão Entrar na sua vida, cuidar dos seus sonhos Deixa eu pensar que sou tudo o que você mais quer Que você numa boa faz o que eu quiser Que me ama e não sabe me dizer que não Mas se você quiser, tomo conta de tudo Desatraco esse barco, traço o nosso rumo E o caminho do amor eu sei a direção Quero navegar com você nos mares da emoção Desviar das tristezas e da solidão Ser o comandante do seu coração E o caminho do seu coração Deixa eu pensar que sou o dono do seu coração E deixar ser levado por essa ilusão Entrar na sua vida, cuidar dos seus sonhos Deixa eu pensar que sou tudo o que você mais quer Que você numa boa faz o que eu quiser Que me ama e não sabe me dizer que não Mas se você quiser, tomo conta de tudo Desatraco esse barco, traço o nosso rumo E o caminho do amor eu sei a direção Quero navegar com você nos mares da emoção Desviar das tristezas e da solidão Ser o comandante do seu coração Ser o comandante do seu coração Quero ser o comandante do seu coração 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 Ser o comandante do seu coração